Ai, nego, cê empina? Lógico, tipo, mentira, eu não empinava nada, mas é o seguinte, as mina requisitou. Como é que não é empina, João? Cê é louco? Eu vou te contar por que que o pai foi virar empinador. Ah, porque cê gosta de levar multa? Claro que não! Ah, cê quer desafiar os homens? Cê é louco, João, os caras chegam como? Vai, mão na cabeça. Cê acha que daqui é aproximação pra nós? Nós só foi aprender o grau por causa das mina, pai. Ah, ai, que mina não gosta. Ah, não! A hora que passa, ela fala, ai, nego, seu louco, para com isso, fio, ótimo. Mano, cê é zique, hein, nego. Cê rala tudo, fiote. O quê? Rala até o banco. Nós esticou o chicrete, nós mentia pras mina, nós falava que nós empinava, nós falava que nós era o bichão. Caramba, cê filma e empina, claro, tio, cê é o bichão mesmo, hein? Por quê? As menina queria os caras loucos. Eu vou te falar como tudo começou. Nós tava num rasante, vou te explicar, nós tava lá no motor-cycle, barretão, se liga só, do nada nós tamo lá no rolê, aí eu peguei e falei, mano, e as mina ali, as mina ali? Aí, tio, nós alugou uma casa ali, nós tá como? Os reis do camarote. Vamos arrastar as mina pra lá, tio, só homem, tio, cê é louco. Chegamos nas mina e falamos, ô, 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 cola aí, tio, deixa eu falar com você. Quando você fala desse jeito, as mina já fica com medo, as mina. Ai, que isso, gente, eu nem conheço, eu sou gospel, dá licença. Eu falei, ô, pera aí, tio, cola aí. Deixa eu conversar com você aí. Ninguém vai te morder não, viu? Só se você pedir, ai, nego, seu louco, para. Para, nego, você vai me morder? Você fala, não, deixa eu falar com você, Pelúcia, chega aí. Tamo com a casa ali. Piscininha, amor, piscininha, amor. Nem tinha piscina. Falei pras mina que a casa tinha uma piscina, um churrasquinho lá da hora pra nós, o Sportline na garagem, isso era outra época, aquelas épocas de 2013, e o carro era o momento, era a sensação, tio. Falei pras mina que nós tava como? Capoca! As meninas falaram assim, ai, nego, mas como é que nós vamos pra lá? Nós estamos sem capacete. Falei, pra que capacete? Pra que capacete, papai? Do jeito que eu saí, montamos aqui com as mina, duas agarradinhas na garupa, aí era quatro cilindros, pai. Aí era meio caminho andado. A quatro cilindro garante muita coisa. Eu saí bonitão aqui, ó. Quando de repente, nós caiu pra pista, por quê? Lá o recinto lá no Motorcycle Barretos, o recinto lá no Parque do Peão, ele fica fora da cidade. A casa que nós alugou era lá dentro da cidade. Então assim, fora assim, uns dois minutinhos. Até chegar, tinha que pegar um pedacinho de pista. Eu aqui, a mina agarradinha, as minas sem capacete, eu... Ai, nego, seu louco! Eu aqui, ó... De boa, só segurando aqui, pra não correr muito, pra não fazer uma gracinha, pra não botar as minas mais em risco do que elas já estavam. Quando de repente, passa um amigo meu a 200 por hora, com a outra na garupa, sem capacete também. Vá! Cais redona pra cima. Vá, 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 vá! Mano, no grau, cais redona, milhão! A mina agarrada aqui, a blusinha voando, aaaah! Só aparecendo as coxinhas da mina, tio. A hora que ele passou, vá! As meninas na minha garupa falaram assim, uau, que cara louco! Aí eu aqui, né, pra fazer bonito pras minas, e falei, você é louco, tio, aquele cara é louco. Eu não faço igual mesmo, em respeito a vocês, mano. Mó imprudência. A hora que eu falei isso pras minas, botou eu na saia justa. O que você faz nessa hora? Você não sabe empinar. Suo amigo passa empinando. Rouba a cena das peluças que tá na sua garupa. As meninas falaram, olha lá! Eu fui querer passar o bom menino, o bom samaritano. Não, aquilo ali eu não faço preocupado com vocês. Elas viraram e falaram, a gente prefere um módulo louco, com emoção. A hora que elas falaram isso, desmontou o pai. Comecei a gaguejar, iga, iga, iga. O que eu vou fazer, tio? O mano passou a milhão com a mina na garupa, Vá! Você é louco? O que eu vou fazer? Naquele dia veio um anjinho e um anjo do mal. O anjinho bom falou assim, não entra nessa, não vai aprender a empinar, não vira nada, é só desacerto, é só multa. Você vai cair, você vai se ralar e vai ter preju. Quando de repente veio o cão, o cão, o anjinho do cão, o Jumbo, chegou aqui e veio assim, ó, com tridente. Vá! Vai empinar! Vá! Você tem que aprender! Vá! As meninas vão pagar um pau! Vá! Vai pagar multa mesmo! Vá! Vai ralar tudo! De boa! Mano, eu já fiquei como? Anjinho do bem, anjinho do mal, as meninas na minha garupa, eu falei, fiote, será que eu tenho que aprender agora? Olha que virgem! Eu de quatro cilindro, as duas na garupa, e eu querendo empinar naquela hora, aprender com duas na garupa, sem capacete. Ah, o que o pai fez? Não! O pai não foi nessa não, o pai foi, a mão coçou, mas eu não fui nessa. O que eu fiz? Cheguei do evento, passei vergonha, quando eu cheguei na minha cidade, eu falei, o pai vai aprender a empinar. Tava como? Daquele jeitão, fui comprando alguma depenada. O meu pai ficava louco com esse bagulho de empinar moto. Mano, meu pai disse, nossa, até hoje, ele vê a rabeta ralada e fala, você não tem jeito, o meu é netinho? O netinho, foi isso que o pai te ensinou? Eu falei, o senhor não ensinou, porque o senhor não sabe, malandro, porque se o senhor soubesse, já ia ser meio caminhando rado, você é louco. Ajuda a nós, papai. Nós é o toque, nós é o grau, nós quer roubar a cena, joão. Tá tirando, papai, o bagulho é grau. O que eu fiz? Fui lá e providenciei a taura depenada. Meu pai não suportava o grau. Eu falei, eu vou aprender, eu vou aprender a tocar a caminhada e o pai vai representar, hein? Do jeito que eu comprei a depenada, cheguei em casa, que a depenada eu lembro certinho. Minha mãe apareceu assim, na porta da sala e falou, seu pai vai te matar. Eu falei, vai matar o que, João? Cê é louco. A hora que meu pai chegou, mano, ele já veio pesando na minha. Eu já era maior de idade, mas o depenado eu nunca tinha tido, eu nunca tinha tido. Eu já tinha tido desacerto na rua, com moto empinado, caído. Mas uma depenada pra falar, eu vou aprender, foi a primeira vez que eu apareci em casa com uma. Tô lá eu, quando de repente meu pai chegou. Viu a depenada, já foi começar a buzinar na minha orelha, eu tive uma saída só. Deixa eu explicar. Eu tinha terminado um outro relacionamento, eu tava como? Tristão, eu achei que ia morrer. Triste, pobre e solitário. A minha saída foi falar o quê? O bagulho é o seguinte, aí família, eu tô quase pra entrar na depressão profunda, hein? Tô quase pra tirar minha vida. Aí nego, o que é isso? É coisa que se fala, você vai ser castigado, falar uma coisa dessa. Eu falei, mas é real mesmo? Tô sofrendo? Larguei da mina, fiquei tristão, em vez de eu curtir um proibidão, um funkzão apelativo, eu fui logo curtir um sorriso maroto. A depressão veio. Tô quase pra tomar eu de vez. Eu tô quase pra fazer besteira. A única coisa que eu arrumei pra desestressar foi essa depenada. Ou vai ser o grau com a depenada, ou eu vou fazer loucura, família. Não, não, não. Calma, calma. Loucura não. Não faça isso com a sua vida. A sua vida é muito valiosa. Você tem valor. É isso, você tem valor. Eu falei, não, o bagulho é o seguinte, então deixa nós ficar com a depenada, que a depenada é o nosso escape. Pra nós dar uma relaxada, pra nós dar um grau, pra nós tirar uma onda. Nós tem que aprender, papai. Respeita eu. Aí meu pai e minha mãe ficou pianinho. Ficou pianinho, deixou o cadê penado. Até estranhei quando eles falaram, não, melhor isso então. Depois o filho vai querer tirar a vida, vai querer se matar por causa de mulher, por causa de diamante. Você é louco, filho? Você é louco? Você tem um mundão aí, tem um canavial por aí, tio. Para com isso aí. Vai empenar então, vai viver a vida. Chorei, largar. Aí eu adorei. Mas começou o quê? Vamos lá aprender. E, Vral, caiu o dia, cai outro e cai outro. Mano, e nós não aprendíamos, e nós não aprendíamos. Mano, foi difícil de nós aprender. Eu vou te falar que eu já tive duas depenadas, e eu não aprendia com as depenadas. Até no dia que eu peguei a tal da XRE. Com as depenadas eu virava, falava, agora o pai vai aprender. Mano, a primeira vez mesmo que eu fui, que eu capotei, saí correndo atrás da moto, catando um cavaco, me arrebentei inteiro. Quebrou até o cabo da embreagem, a manete ficou presa, assim, ó, pendurada. Os caras vieram, travou a manete ali no manicoto. Falou, vai, Netinho, continua, não para não, já. Deu uma desentortada no guidão, vai lá, vai lá. Eu falei, você é louco, mano? Aí, tudo ralado, quase me acabei, quase me matei. Os caras falaram, se você parar é pior, você vai pegar a mesa. Olha que esse cara ruim, eles queriam ver eu cair de novo. Aí eu fui na onda deles, segurei na embreagem, cortei, soltei, capotei pela segunda vez, seguido. E os caras, você vai aprender que nada. Os caras zoando o pai, os caras tirando onda, os caras sabiam empinar, sabiam dar grau, mas não me ensinava. Os caras não vinham e falavam, fiote, faz desse jeito, faz daquele. Os caras não dão uma instrução. Os caras queriam zoar eu, porque eu sinto de Nelson. Eu tava fazendo macaquice lá, com a bananinha na mão, fazendo os caras dar risada. Bate palma pro macaco, os caras virem eu como uma atração. Ô, vamos lá, vamos lá pra ver o netinho cair. Vai lá, fiote. Puxa mesmo, vai com tudo, hein. Eu tive um, o mano fez um vídeo, eu dando um grauzinho, com o meu celularzinho, o celularzinho ruim na época, com a minha quadradinha depenada. A hora que o mano foi entregar o celular, captou o áudio ali dos caras do lado. Os caras não se ligaram, que tava sendo gravado o áudio, tá ligado? E o mano me entregou, eu dando um grauzinho, e os caras aqui, ó, descendo a marreta em mim. Os meus amigos, hein? Vê bem quem é seus amigos, quem tá do seu lado. Os meus amigos me cornetando, falando que eu não ia aprender, falando que não ia ter jeito de eu aprender dar grau, que já tinha passado da hora. Mano, você que tá me assistindo, pô, netinho, você fala do grau, eu até queria dar grau. Fala a real pra você. Não é difícil, é só treinar, é só praticar, que você vai ficar o toque. Só tem que querer, só basta querer. Uns jogam bola, outros pulam de paraquedas, outros montam em toros, lá no rodeio. E você vai dar o grau, só pegar firme no grau, papai. Mano, é da hora. Desestressa, você tira uma onda, e na hora que dá aquela ralada na rabeta, você é louco, tio, não tem coisa melhor. Então foi desse jeito. Deu um pouquinho de trabalho, não consegui aprender com as depenadas. Quando eu peguei a XRE, eu falei, o pai tá o toque. O pai tá o toque não, o pai vai ficar o toque. Peguei a XRE e comecei. Na primeirinha aqui, queimando a embreagem, feio demais. Dava duas bombadinhas. Três bombadinhas no ar. Eu já fazia os caras tirarem a foto, tirava o print e postava, os caras tiravam a foto, três bombadas no ar. Aqui, tirava a foto, eu recortava a foto, girava um pouquinho a foto, para a moto ficar mais empinada. Olha o print, metendo o louco, metendo o nardônia nas meninas. A hora que eu passava no Facebook, falava, o pai tá o grau. As meninas vinham reagindo com o coração. Ai, nego, você é o louco, você é zica, hein, fiote? Eu falei, o pai é o toque, né? O pai tá o grau, só metendo o louco com os prints. Ia lá, que não sei o que, que eu vou aprender, fiote. A hora que eu achei que eu tava bonzão, eu não tava com o toque no freio. Eu só ia nas bombadas aqui, mais ou menos no equilíbrio, levava ela a milhão. Virei pro meu parceiro e falei, fiote, filma o pai. Eu tava levando mais ou menos. Meu parceiro é o Willia, o Willia Benanti. Salve o Will. O Will virou e falou, fiote, é só mandar alguém filmar que dá errado. Eu falei, não, papai, vai que o pai tá o toque, Joe, aqui é domínio total. O Willia falou, não, então demorou, mano, vai lá. A hora que ele começou a filmar que eu chamei, fiote, ela veio, pá, 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 duas bombadas no ar. A hora que eu fui olhar pro lado, vrou, perdi ela, Joe, não vi mais nada. A moto saiu andando, eu saí capotando, acabei com o joelho, esmerilhou, Joe, acabou com o joelho, tem uma cicatriz nervosa aqui até hoje. E a moto, vrou, a milhão. O Willia foi e falou, fiote, eu não sei se eu dou risada ou eu te ajudo. Eu falei, não, mano, é da hora, pode rir, mas o pai vai aprender. Eu falei pro Will, levou vários dias, mas o pai aprendeu. Eu aprendi logo com a minha moto montada, com a XRE, Joe, não é uma meiota, mas já é metade, né? Porque os caras de CB300 pensam que tá de Hornet, então eu já tirava, tirava uma onda com a XRE, pai. Botava na quinta, tá na vinte por hora, tá, ela dá uma estralada também, não é igual a meiota, mas estrala um pouquinho também. Então, né, começou a tirar onda, começou a aprender um grauzinho, se ralamos, nos ralamos, foi feio, deu uma zoada na moto, vai devagarzinho, não é foino, não é foino. Agora eu vou te falar a real, eu aprendi mesmo, pai, sozinho. Eu não recomendo você ir dar o grau sozinho, vai com alguém, tá ligado? Porque é perigoso. Mas eu fui sozinho, aprendi sozinho, sozinho ali, passava um pouquinho, e a primeira ralada, você é louco, eu puxei a bagulha e pá, comecei a cortar na embreagem, falei, mentira, mentira, as meninas precisam ver isso, filma, filma, o cara falou, netinho, se filmar da B.O., eu falei, filma o pai, que o pai tá ao toque. Aí o pai veio e fez bonito, vá, puxou, dormiu, a hora que ralou, eu falei, mentira, já tirei uma foto do ralado, já postei lá no Instagram, falei, rala mesmo, Joe, tá com dó? Mas rala tudo, tá ligado? Eu já fiquei achando que eu era quem? O bichão, cheguei na minha mina lá e falei, aí, o pai tá ao toque, respeita, respeita que o pai tá ao toque, você é louco? Mano, daquele jeito, já queria ir pra avenida, já queria ir pros rolê, olha a mente, eu queria ver dois carros passarem no meio, não façam isso em casa nem na avenida, vai dar B.O., vai dar merda, qualquer hora você vai cruzar com o Giroflex, ó, não vai dar bom, não façam isso, quer dar o grau? Vai lá longe, ai, quer dar o grau não, quer ralar tudo na motoca, quer dar aquela empinada da hora? Vai longe, num lugar afastado, vai com prudência, mas mano, o grau é da hora, aprendi com a XRE, aprendi tarde, aprendi depois de velho, confesso, mas mano, pensa no bagulhinho da hora, pensa no lazer que o pai tira e desestressa, cê é louco, não tem coisa melhor, e pros falador, é isso mesmo, não pense em dar grau pra tirar o outro, não pense em querer ser melhor que ninguém, vai pro grau por amor mesmo, por curtir, tá ligado? Por dar aquela chamada, bom, bom, cê é louco, não tem igual, não tem igual, faça isso, se você tá afim de aprender, a dar uma empinada, dar uns grau, dar uns cortão, cê é louco, mano, que bagulho da hora, recomendo, cê é louco, que ô, já bateu uma nostalgia aqui, a mão já tá coçando, eu já vou dar grau agora mesmo, tamo junto, ô, deixa eu acabar o vídeo, peraí, peraí, deixa eu pegar a camiseta aqui, ai, nego, cê empina, mas rala é tudo, a meiota aqui, emborrachada, interessada nas camisetas, o link tá na descrição, junto com a camiseta, vai o copo, e os adesivos, dá uma olhada aqui, ela não tem costura, não tem emenda, ela vai da frente até as costas, sem emenda, se liga só, ai, nego, cê empina, a meiota, nós rala é tudo, mano, que produto diferenciado, a cor dela é preta com laranja, esse azul foi um erro, não tem, é preta com laranja, é mais louca ainda, link tá na descrição, a gente vende pelo Mercado Livre, agora o Correio voltou, vai, vai pesado pra você, ai, que a descrição lá, mano, vai lá no Instagram, que cê vai ver que nós manda certinho, viu, é um ou outro aí, que foi falar abobrinha lá, o Mercado Livre, que esboicotar nós, e aí Mercado Livre, libera nós, jô, nós manda certinho, na responsa mesmo, cê vai curtir o produto, tá bom, link tá na descrição, corre pra seguir nós no TikTok, Netinho Maia FCL, corre pra seguir nós no Instagram, arroba Netinho com dois o Netinho Maia, tamo junto, se parece é feliz e nem sabe, sem reclamar, só agradece que a vida é uma só, tá passando um milhão, se você tem vontade de aprender a empinar a dar uns graus, não desista, vai aprender, nunca é tarde, nunca é tarde pra nada, nem pra aprender a dar uns graus, vai aprender que cê vai gostar, aí mano, cê tá induzindo os caras a dar um grau, lógico, tem cara que vai pular de paraquedas, mano, o cara vai pular de um avião, o outro vai escalar o Everest, o outro vai montar em touros, como é que cê não vai aprender a dar o grau, nós motocas, cê é louco tio, o moto é vida pai, cê é louco tio, o moto é vida, tamo junto, daquele jeitão, só cortando o giro, só bololô, ai nego, chama na reduzida e só vai, que a vida tá passando a milhão, ai nego, cê é louco, cê é empino, não rala tudo, até o joelho, tamo junto,